Psicologia é o estudo da mente, ocorrendo em parte devido ao estudo do comportamento. Basada em métodos científicos, a psicologia tem o objetivo imediato de compreender individuais e grupos, por estabelecer princípios genéricos e pesquisar casos específicos. Neste campo, um praticante profissional ou pesquisador é chamado de psicólogo e pode ser classificado como cientista social, cientista social ou cientista cognitivo. Os psicólogos tentam entender o papel das funções mentais em comportamento individual e social, enquanto também explorando os processos fisiológicos e neurobiológicos que underlinam certas funções cognitivas e comportamentos. Psicólogos exploram tais conceitos como percepção, cognitivo, atenção, emoção, fenomenologia, motivação, funcionamento do cérebro, personalidade, comportamento e relações interpersonais. Psicólogos de diversas formas também consideram a mente inconsciente. Psicólogos usam métodos empíricos para inferir causais e correlacionais entre os variáveis psicossociais. Além disso, ou em oposição a usam métodos empíricos e deducitivos, alguns psicólogos, especialmente clínicos e psicólogos, às vezes, reforçam na interpretação simbólica e outras técnicas inductivas. Psicologia incorpora a pesquisa da ciência social e natural, e da humanidade, como a filosofia. Enquanto o conhecimento psicológico é frequentemente aplicado para a avaliação e tratamento dos problemas de saúde mental, também é aplicado para entender e resolver problemas em muitas diferentes espécies da atividade humana. Muitos fazem pesquisa científica sobre uma variedade de temas relacionados com processos mental e comportamento, e trabalham típicamente em departamentos de psicólogos universitários, ou ensinam em outras áreas acadêmicas. Alguns são usados em situações industriais e organizacionais, ou em outras áreas, como desenvolvimento humano e idade, esportes, saúde e mídia, também na análise de forense e outros aspectos da lei.